câmbio, cabo de guerra e queimada. Essa semana foi de disputa nessas três modalidades, nos Jogos Estudantis de Volta Redonda, o Gevre 2019. É claro que a gente não podia perder esse dia cheio de diversão da garotada. É por isso que a gente abre o Tô na Área dessa semana, aqui no pavilhão da Ilha São João. Então vamos juntos, bom dia, eu tô na Área dessa semana, já está no ar. Ô Ronaldinho, tô aqui embaixo, aqui, isso aqui, me achou boa, Ronaldinho. Tô aqui embaixo pra ficar junto com a galera que ganhou a queimada aqui, né, as meninas, campeãs. Parabéns pra vocês todas, viu, pela conquista. Tô aqui com a Júlia, que é a porta-voz da garotada, que vai conversar com a Júlia. Então, parabéns pra você também. Mostra a medalha ali primeiro, pra gente ver. Isso, muito bem. Como é que foi o jogo? Foi difícil? Foi fácil? Vocês gostaram? Claro que gostaram, né? Ganharam. O jogo foi muito bom. Eu achei que todo mundo aqui teve uma ótima participação, todo mundo ajudou muito. Todo mundo jogou em equipe, então, que é um valor importante aqui, né? Aprender a jogar, todo mundo fazendo a sua parte. Ninguém ficou achando que era superior pegando a bola, foi muito maneiro o trabalho em equipe. Ah, muito bom. Então, parabéns de novo por causa disso. Vocês costumam jogar mesmo a queimada na educação física, nas aulas, é uma modalidade que vocês gostam? Sim, todo mundo gosta muito de queimada aqui na escola. Por quê? O que vocês acham mais bacana? Eu? Eu não sei por elas, mas eu gosto muito da emoção que tem sobre jogar, gosto muito. Vamos saber dos professores agora quais benefícios essas modalidades podem trazer dentro do Gevre, professora Luciana, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Questão de desenvolvimento motor, muitos benefícios, né? Que a queimada, o câmbio e o cabo de guerra podem trazer aos alunos. Bom dia a todos, sim, muitos benefícios. Entre eles, a interação, a questão motora, agilidade, concentração. Então, são coisas que já fazem parte do dia a dia. Isso facilita o entendimento para que eles já percebam que o esporte tem regras a seguir, tem toda uma disciplina que precisa ser cumprida e que também facilita com que eles queiram participar e aumenta essa interação que a senhora falou, né? Lógico, com certeza. Lá na escola, a gente participa, faz essas aulas na educação física. E adoram sempre, gostam muito. E a gente vai, durante o ano todo, aprendendo as regras, praticando lançamentos. Bom, então eu já corri para o coordenador dessas modalidades para a gente entender, uma a uma, como é que funcionam, quais benefícios elas podem trazer. Marcelo Custódio, bom dia, seja bem-vindo ao Tonara. Vamos começar pelo câmbio, que eu acho que é a que mais desperta a curiosidade. Quais as regras dessa modalidade? É quase um vôlei, né? Bom dia. Bom, o câmbio é o vôlei jogado, né? A gente fala que é o jogo passado, né? São posições demarcadas na quadra, onde as crianças fazem o rodízio e arremessam a bola ao campo adversário. A bola tocando ao chão, dá-se o ponto à equipe adversária. A cada ponto de um time, eles rodam dentro da própria posição. A marcação, inclusive, na quadra, né? Para que eles entendam a posição. Vamos agora para a queimada. Isso já é mais tradicional, bem comum no horário do recreio, na educação física. A garotada adora, mas explica para quem não conhece. Não tem nada com fogo, né? Não, nada disso. Através do Lobo Geve, nós estamos fazendo um trabalho festivo e a queimada representa muito bem. A queimada é um jogo onde a bola é alçada por uma criança no time adversário. Uma vez que a bola encosta no adversário, dá-se o ponto. Para finalizar, cabo de guerra também é bastante tradicional. Não tem nada a ver com a União Soviética, nada de guerra, de verdade, não. Explica como é que é. Puxa para um lado, puxa para o outro. Quem sobra, ganha. É isso? Como é que é? É, então, de forma festiva também, né? Nós estamos aqui com o festival. E o cabo de guerra só tem um nome mesmo. O grupo puxa o outro numa mesma corda. Então, quem for puxado para o lado do campo adversário, perde a prova. Gente, eu acho que vocês perceberam, né? A gente sofreu uma invasão aqui da garotada. Está todo mundo querendo aparecer. Então, obrigado. Até a próxima. A gente volta depois do intervalo. Até já! Let's go! Yeah! For those of you that want to know what we're all about It's like this, yo, this is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50%... A Sim Locações trabalha desde 2004, oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e, agora, também, com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que a sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Amanhã, duas da tarde, tem decisão! Corinthians e Ferroviária, ao vivo! É o segundo duelo da final! Brasileirão Feminino! Tô na área de volta, agora aqui do estúdio, ainda falando sobre os Jogos Estudantis de Volta Redonda. Que tal a gente ver a agenda, hein? Pra você já ficar por dentro dos próximos eventos, comparecer e torcer pela sua escola. Vamos ver aqui no nosso telão interativo, então? Já tá aqui a agenda começando por hoje. A bola tá rolando agora pro Basquete 3x3, Volta Redonda precursora nesse movimento no interior do estado. Ginásio do Vila Rica Tiradentes. Tô na área acabando. Você corre pra lá pra acompanhar, porque ainda dá tempo. Na segunda-feira, dia 30. Futebol Society, 8h da manhã, no Ministádio da Ilha São João. Basquete, a 1h15 da tarde, no Ginásio do Vila Rica Tiradentes. E a 1h30 tem futsal, no Ginásio da 249. E handbol, no Ginásio do Retiro. Terça-feira, dia 1º. Handbol, 1h30 da tarde, no Ginásio do Retiro. Mesmo horário das disputas do xadrez na Ilha São João. Lembrando que o xadrez é modalidade olímpica. Inclusive, não está no programa olímpico, mas é uma modalidade que faz muito bem pra cabeça da garotada também, por isso está no cronograma. Na quarta-feira, dia 2 de outubro, vôlei de areia, às 8h da manhã, na Ilha São João. 1h15, basquete, no Ginásio da Vila Rica Tiradentes. 1h30, futsal, na Ilha São João. E handbol, no Ginásio do Retiro. Vamos continuar com a quinta-feira, dia 3 de outubro. Futebol Society, 8h da manhã, na Ilha São João. Vôlei de areia, 8h da manhã, também na Ilha São João. Um na Arena e o outro no Ministério. 1h15, basquete, Vila Rica Tiradentes. Handbol, 1h30, lá no Retiro. E na sexta-feira, atletismo, com sessões às 8h da manhã e à 1h da tarde, na Arena Esportiva. Equipamento bonito, novinho em Folha. E 1h30, handbol, no Ginásio do Retiro. Só comparecer e acompanhar a garotada. Falar em garotada, vamos falar de futsal agora? Porque toda semana que a gente recebe alguém aqui do mundo futsal, a gente diz como o Integrador do Estado é apaixonado por essa modalidade. É a mais jogada, a mais procurada na educação física. A garotada adora fazer aula. Enfim, então é bom a gente desenvolver essa modalidade. Até porque estão vindo umas novidades aí relativas ao futsal aqui na Band. Mas isso a gente deixa mais para o futuro. O papo de hoje é sobre a Sociedade Esportiva Real, o time tradicional de Barra Mansa, que está incluído no Campeonato Estadual da modalidade, com bons resultados, enfrentando os times grandes do Rio e vencendo algumas das partidas. Então, nada melhor do que eu receber aqui o cara que fundou isso tudo. O pai da criança, né? David, olá! Bom dia pra você. Seja bem-vindo. Um prazer enorme te receber. Obrigado por estar aqui no Tonaga com a gente. Prazer, é todo meu, todo nosso. Conta um pouquinho então da história da Sociedade Esportiva Real. Você estava contando aí que já são 21 anos de estrada, né? Liderando esse projeto. E que antes de ter a equipe para disputa de competição, também há escolinha, né? Para desde o princípio ensinar aí o básico do futsal para garotada. Isso. A gente faz um trabalho de iniciação com a escolinha, com crianças de 4 anos de idade. E quando elas atingem a idade de 7 anos, a gente já coloca elas para competir. E da competição vai do 7 ao adulto. A gente disputa a competição o ano inteiro. Tradicionais da região, a gente disputa todos eles. Não só da região, mas de todo o estado. Porque vocês estão na disputa do Campeonato Estadual. A gente está vendo aí até algumas imagens. Jogos acontecendo em casa do Vasco, por exemplo. A gente tem essa imagem aí legal para ver. É o tipo de competição que dá estofo. Porque qualquer competição já mostra para o garoto que quer seguir essa carreira profissionalmente. O batidão, o ritmo, a questão de você ter toda a disciplina como atleta e tudo. Mas pegar os times grandes serve até de intercâmbio. Quem sabe um olheiro não pode ver. Então isso tudo eu imagino que deixa a garotada querendo ainda mais jogar, né? Isso. O nosso trabalho diário de treinamentos para preparação para os jogos. E durante a semana a gente fala muito isso, né? De descer e jogar contra os times grandes. Porque é vitrine para eles, né? Vitrine para as crianças. Vitrine para o futuro que eles sonham em ser jogadores, né? E a gente está dando essa oportunidade para eles. Bacana deles estarem disputando ali de igual para igual com os grandes. Exatamente. E eles têm correspondido, né? Porque os resultados têm sido bons. A gente vai trazer alguns aqui daqui a pouquinho. Isso aí. Como é que é lidar com essa criançada? E aí a partir do momento que eles entram no dia a dia da competição, imagino eu, deve ser muito difícil fazer esse controle, né? Porque a garotada nem sempre sabe lidar com uma derrota, com um tropeço. E a gente sabe que isso faz parte da formação, não só do atleta como da pessoa. Você é o técnico, além do fundador do clube. É o técnico das equipes menores, né? Isso. Tem todo aquele trabalho de psicólogo também, né? Fundamental. É verdade. Porque todos eles, a cabecinha deles, né? Eles, quando perde, é muito ruim. Preparar eles para a derrota, a gente está sempre trabalhando de uma forma, porque o resultado negativo pode vir a acontecer. Mas quando a gente ganha também é bem bacana. Eles veem que o trabalho é fundamental, treinar é fundamental. E tem sido bacana porque a gente tem conseguido fazer bons jogos. Nem sempre a gente ganha, mas a gente está fazendo bons jogos e isso é importante para eles também. Com certeza, até porque vai dando confiança. Bons jogos não só nas divisões inferiores, mas também nas mais altas. A gente separou aqui porque o Campeonato Carioca tem sub-7, sub-9, sub-11, é muita coisa. Infelizmente a gente não teria tempo de detalhar uma por uma com essa participação do Real. A gente selecionou aqui três artes, três telas do nosso telão interativo para mostrar um pouco desse bom desempenho. E aí a gente vai subir um pouquinho aí essa questão da idade. Vamos começar falando aqui do sub-15, porque o Real está em sétimo lugar no Campeonato Estadual. Você pode ver que tem clubes tradicionais como o Flamengo, o Fluminense, times da Serra, o Serrano, o Correias, o Madureira também é um time muito tradicional. E aí se você olhar aqui o resultado, tem uma vitória aqui muito boa de 6x3 sobre o Arfabe, por exemplo. Próximo jogo é contra o Fluminense. Vamos voltar aqui para o telão para a gente avançar uma categoria. Sub-17, o Real na quarta posição. Aí é um resultado espetacular. atrás só de Flamengo, Madureira e Arfabe, à frente do Fluminense, por exemplo, do Serrano, do Correias, que é um time muito forte lá da região serrana também. Ó, 8x5 para cima do Fluminense na primeira rodada. 6x5 para cima do Maria da Graça. E vai pegar o Fluminense no dia 5 de outubro de novo. Bem escutado. E aí na quarta posição o Real já começa a confiar em coisas maiores na competição. Sim, já pensa em classificação, já pensa em buscar por Vargas lá em cima para poder estar brigando por título também. Porque a gente tem que sonhar alto, né? Lógico, mas no esporte é fundamental esse pensar alto. Vamos para o adulto aqui agora. Aí é sobre uma competição que a gente até trouxe aqui no Tonário há pouco tempo, que é a Copa Sub-Fluminense de Futsal. O Real só fez um jogo até agora, já estamos na segunda indo para a terceira. O Real fez um jogo e venceu o EIF Futsal. Tem hoje um jogo contra o Barra do Piraí. Depois a volta contra o EIF Futsal no dia 5 de outubro. No dia 19 vai pegar o Expresso, o Real está em segundo, mas está 100% de aproveitamento. Tem três pontos, está atrás do Barra do Piraí, mas porque só fez um jogo. Essa vitória contra o EIF Futsal eu quero destacar uma coisa curiosa contigo. Assim que a gente marcou a entrevista com vocês, o nosso estagiário já veio perspicaz, que é dizendo que ele foi o autor de um dos gols dessa vitória por 3x2. Eu duvidei um pouquinho, quero que você confirme para mim. O nosso estagi faz gol, é verdade isso? Faz gol, é bom jogador. É mesmo, é? Você não sabe a encrenca que você arranjou para mim agora, porque ele vai chegar todo faceiro na segunda-feira agora. É verdade, é bom jogador. E a gente está com uma responsabilidade grande, porque nós somos os atuais campeões dessa competição e vamos aí brigar pelo título de novo, com certeza. O campeonato, exatamente. E a Sociedade Esportiva Real também está vindo aí, um jogo organizado pela Liga Esportiva de Volta Redonda, né? Contra o Futsal VR. Estamos na final também, vai ser um grande jogo, com certeza. Quem puder ir lá assistir... Vai ser amanhã, domingão, né? Vai ter um grande jogo. Isso aí. Quem se interessou no Projeto do Real quer colocar o filho para a gente encerrar, dar o contato, onde procurar? É só procurar lá no Clube Municipal, procurar no horário de... a partir de 17 horas, que a gente vai estar lá com os professores Fabrício, Renato, Matheus e também pode procurar a direção do clube que eles nos encaminham lá. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Tá certo. Obrigado a você pela presença, pela participação. Muito obrigado. Boa sorte na continuidade de todos esses campeonatos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. E agora, antes do intervalo, eu tenho um recado pra você de quem mais seria se não fosse do Unifoa. As inscrições pro processo seletivo Medicina 2020 do Unifoa já estão abertas, é verdade. E o melhor, 100% das vagas são pelo Enem. Estudar em uma das melhores faculdades de medicina do país é certeza de se tornar um excelente médico. Olha só. Já pensou no que você precisa para ser um bom médico? Processo seletivo Medicina 2020. Acesse unifoa.edu.br barra medicina e saiba como podemos fazer de você um excelente médico. Unifoa. Formando para a vida. Tá esperando o quê? Faça já, então, a sua inscrição pelo site www.unifoa.edu.br barra medicina. Medicina com 100% das vagas do Enem. Tinha que ser coisa de quem? Hã? Responde aí. Do Unifoa, é claro. Unifoa. Formando para a vida. Recado dado. Intervalo rápido. Na sequência, tem futebol aqui no Tonare. Até já. Volta Redonda continua na liderança em todo o estado do Rio na geração de empregos. Resultado histórico, fruto de uma mudança no ambiente de negócios que está facilitando a implantação de pequenas e grandes empresas na indústria, no setor de serviços e no comércio. Superando a crise no país, a cidade do emprego está fazendo acontecer. Prefeitura de Volta Redonda avançando na geração de empregos com diálogo e eficiência. E o melhor ainda está por vir com um novo polo metal mecânico. Bom Fogos Pirotecnia. Uma explosão de emoções e cores. Temos fogos para todas as faixas etárias. Infantil, juvenil e adulto. Shows pirotécnicos para todos os eventos. Com profissionais capacitados. Representante exclusivo no sul fluminense da Fogos Caruaru. Emoção e cores. Uma linha completa para pesca e camp. Venha conferir. Rodovia Lúcio Meira, Boa Vista, Barra Mansa. Telefones 24-3349-9659-3349-9883. Tô na área de volta pra falar de futebol. Já vou direto ao nosso telão interativo pra falar delas. Campeonato Carioca Feminino que a gente tá acompanhando. Na tela pra você os resultados da segunda rodada no meio de semana. Tá tudo certinho, tá gente? Não tem erro de digitação aqui na nossa arte, não. O time de Barra do Piraí, o central e da liga lá da cidade. Acabou perdendo pro Brasileirinho por 3x2. O Fluminense atropelou com gosto o Rojimirim por 23x0. O Araruama perdeu em casa pro Heliópolis por 4x0. O time da Liga de Rio das Ostras empatou com a Portuguesa. Na Ilha do Governador por 1x1. A equipe de Rio das Ostras liderando a sua chave. A Liga de Arraial do Cabo goleou o América por 4x0. E tá na vice-liderança da sua chave. Que também tem o Botafogo liderando. Depois da goleada de 8x0 sobre o Caramba de São Gonçalo. O Vasco fez 19x0 pra cima do Bela Vista. A Liga Barra Mansense de Desportos, Barra Porto Real. Fez 5x2 pra cima da seleção da Cufa, que é a central única das favelas. E o Flamengo goleou o Campo Grande por 10x0. Terceira rodada já tem bola rolando. Pra Fluminense e Piscinão de Ramos lá nas Laranjeiras. E pra Flamengo e Greminho no Cefã. Às 3h da tarde teremos Botafogo e Tupide para Cambi no Caio Martins. E Vasco e Magiense no Nivaldo Pereira. Amanhã a rodada segue. E é muito bom ter jogo profissional lá no Mário Tamborindegui em Barra do Piraí. Amanhã 3h da tarde. Central Barra Liga Barra do Piraí. Enfrentando a equipe do Rojimirim. E a Liga de Rio das Ostras vai até a Baixada no estádio José Alvarenga. Visitaram Heliópolis. Então a gente fica na torcida dando boa sorte às meninas das equipes do interior. Vamos continuar acompanhando o campeonato. Vamos falar do futebol masculino porque tem muita coisa pra gente dizer. Ele vem de resende pra todo o interior do estado. Hoje trouxe uma bola. E pelo que eu sei, ele roubou de criança. Não tem vergonha não? O Adriano Costa tá aqui com a gente essa semana. Tudo bem, Adriano? Tá roubando bola de criança. Muito bom dia. Essa é a bola. Não é a bola, é a roubada das crianças. É a bola que as crianças usam. Ah, muito bem. A bola que as crianças usam lá no Spire, lá em resende. Mandar um abraço pro tio Léo do Spire, do rei da bola. E pra todas as crianças que ficam, tio, manda um abraço pra mim, manda um abraço pra mim. Tá dado o abraço. Abraço dado. Daqui a pouquinho eu tô aí pra apitar o jogo de vocês agora à tarde, hein? Daqui a pouquinho eu tô aí. Muito bom dia, Léo. Bom dia. Vamos começar falando de série B1 porque temos título do interior no segundo turno da competição, a Taça Corcovado. O Friburguense venceu o América por 1x0 em Moça Bonita na última quarta-feira e garantiu vaga na semifinal geral da competição como campeão de turno. Adriano, o Friburguense tinha muito mais a perder do que o América, né? Que era o adversário na final. Porque o América, se vencesse o segundo turno, ia direto pra final porque ganhou o primeiro também. Mas se perdesse o jogo, ia jogar semifinal como todos os outros times. O Friburguense não. Se não ganha esse jogo, tá fora. Não ia subir. Teve uma estratégia muito bem definida porque sabia que tecnicamente o América era superior. Foi pra cima no início do jogo, abriu o placar, se defendeu muito bem e jogou a pressão pro América, que não conseguiu nem empatar a partida. É isso, né? Quando você tem um time superior do outro lado, é a estratégia bem feita que pode ajudar a resolver a parada. É o que ele tinha na mão pra fazer, né? E fez muito bem feito. É a estratégia de final de campeonato, então eles usam da melhor maneira possível, tendo visto que são dois times de expressão estadual fortíssimo. Então são dois times que merecem estar aí nessa final. Exatamente. Porque apesar de ter perdido, como falei, o turno, o América vai pra semifinal do mesmo jeito. Queria destacar aqui o bom trabalho do Cadão, que era jogador do Friburguense até pouco tempo e agora é técnico da equipe. E o Jorge Luiz, mesmo chegando aos 40 anos, o que ele joga, o que ele comanda o meio-campo do Friburguense. É um negócio inacreditável. Foi muito bem. Vamos ver aqui no telão, então, como fica. Porque já chegamos, então, à semifinal geral da Série B1 do Estadual. Essa sopa de letrinhas da Ferdi. As semifinais, jogos de ida nesse fim de semana e os jogos de volta já no próximo meio de semana. Então, semana que vem, o Tonária já chega definindo quem subiu e os finalistas. primeiro jogo, bom sucesso em América. Hoje, três da tarde, no UC Rezende, lá em Bacaxá. E Goitacais e Friburguense, hoje, três da tarde, no Arizão, em Campos. O Friburguense, como foi campeão de turno, tem a vantagem de decidir em casa, mesmo tendo uma campanha acumulada pior. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente conversou com o Dedé, o autor do gol do título do Friburguense, que já está projetando esse jogo aqui. Bom, esse jogo vai ser muito complicado para os dois, para o Goitacais e Friburguense. Olha os números. Friburguense tem 20 jogos, o Goitacais 19. 10 vitórias do Friburguense, 9 do Goitacais. Empates, poucos do Friburguense, 4, um pouco mais do Goitacais. 8, derrota, 6 do Friburguense, perdeu um pouco mais, o Goitacais perdeu pouquíssimo. 2, gols pró, há equilíbrio, 25 do Frisão, 29 do Goita. Gols sofridos, a defesa do Goita é melhor, assim como o ataque, 14 contra 19 do Frisão. Me parece, até pela classificação geral, Adriano, que o Goitacais é melhor. Só que o Friburguense vem da conquista do título do segundo turno, enquanto o Goitacais foi eliminado na primeira fase do segundo turno. Só foi bem porque o primeiro turno foi muito bom. Um time melhor, tecnicamente, e o outro em momento melhor. O que você projeta? Você já estava projetando esse jogo e ele se confirmou. Já, pois é. Léo, é o que eu comentei aqui. São dois times que tem uma expressão, a nível estadual, muito grande. Muito grande mesmo. A gente conhece a história dos dois times, tanto o Friburguense quanto o Goitacais. Eu acho que o Friburguense leva essa daí, viu? É, o momento vai prevalecer. 2x0 é o momento para o Friburguense. Acredito eu que o Friburguense consiga ganhar de 2x0 do Goitacais. Primeiro jogo, vale lembrar, vai ser em campo. Se o Friburguense consegue uma vitória lá no alçapão do Arizão, aí sai tranquilo para resolver a parada do Eduardo Guinde na próxima quarta-feira. Vamos evoluir aqui então para a série B2, porque dois times do interior do estado estavam nas semifinais e acabaram sendo eliminados. Adriano, o Barra Mansa investiu muito, conseguiu chegar à semifinal meio que por sorte ali, em função daquele regulamento complicado que a gente explicou aqui da outra vez, mas acabou sendo eliminado ao perder 4x3 para o Rio São Paulo. Foi um bom papel dentro de campo, mas a gente precisa torcer para que o time continue com esse investimento que teve, porque ele é fundamental para continuar brigando pelo acesso no ano que vem. Pois é rapaz, é uma pena. Infelizmente a gente não ter uma representação daqui da nossa cidade, daqui do interior do Rio de Janeiro. E a gente viu aí um Barra Mansa sólido, forte, que chegou nas quartas aí, chegou bem pertinho. A gente pede aí para que tenha força lá, a direção, toda a organização continue essa base aí, para que o ano que vem venha mais forte ainda. É, tem que manter o investimento. Outro time do interior que acabou rodando, Pérolas Negras, perdeu para o Maricá em casa. A gente achou que como tinha empatado fora, ia decidir bem em casa, não conseguiu. A gente sabe que o processo do Pérolas é pensando na formação mais do cidadão até, né? Mas o Pérolas deixou cair demais o ritmo depois de ganhar o primeiro turno, o segundo foi ruim, e aí na hora de decidir você está sem ritmo. É o que a gente falou do Friburguense com o Goitacais aqui agora há pouco. Pois é, eu havia comentado aqui há duas semanas atrás exatamente sobre isso. O Pérolas Negras fez corpo mole inteiramente nessa segunda etapa, e por isso plantou, colheu e não colheu muito bem, né? Não teve muitos frutos. Fez uma excelente campanha na primeira fase, maravilhoso, e no segundo desejou, fez corpo mole e infelizmente perdeu e ficou de fora. Vamos falar de Brasileirão, porque nós tivemos rodada no meio de semana, só o Vasco não jogou, teve uma partida adiada contra o Atlético Mineiro em função da Sul-Americana. Vamos começar pelo Flamengo, líder do campeonato, que venceu o Internacional por 3 a 1, levou o sushinho quando já tinha 2 a mais tomando empate, mas é muito superior, está sobrando na turma e aí conseguiu desenvolver o seu futebol. Minha opinião, e aí você como árbitro quero a sua também, para mim a arbitragem estragou o jogo, o lance do Bruno, que origina o pênalti do Flamengo. Para mim é pênalti, mas não era para expulsão porque não houve agressão. E houve um pênalti claríssimo em cima do Guerreiro, que a arbitragem não deu. Pois é, foi um jogo polêmico esse jogo do meio da semana. Ele é um bom árbitro, mas eu achei que faltou um pouco de punho ali, muita pressão, maracanã lotado. Eu também acho que aquele lance deveria ter sido pênalti em cima do Guerreiro. Lógico. O lance que deu a expulsão ao jogador do Inter, ao meu ver também como arbitragem, ele foi incisivo demais, não havia necessidade, o cartão amarelo ali era o suficiente. Agora, o lance, a expulsão do Guerreiro... Não, aí sim, a expulsão do Guerreiro aqui, né? O que não anula, obviamente, a boa atuação do Flamengo, que conseguiu correr atrás quando o jogo estava empatado. O Botafogo também reclama de arbitragem, assim como o Inter, para mim com toda razão. Perdeu por 2 a 0 para o Bahia, jogando muito mal. E perderia de qualquer jeito, acho que mesmo se tivesse 11 jogadores. Mas o Gilson sequer toca no jogador do Bahia no lance em que sofre a expulsão. Agora, no mais, o Botafogo parou de jogar e está despencando na classificação. A gente ainda tem aí a segunda turno do Campeonato Brasileiro. Muita água vai passar debaixo dessa ponte. Se ele não abrir o olho, ele cai. Pois é. Vai fazer companhia para o Fluminense, está lá embaixo e não consegue sair de jeito nenhum. Exatamente. Porém, o Botafogo, rapaz, depois que ele saiu da Sul-Americana, ele parece que está igual ao Fluminense. Exatamente. Perdeu a característica. Cadê a guerra? Cadê a força? Cadê a vontade? A vontade de jogar. Tem bons atletas, porém não se encontra em campo. Você tem toda razão. O ponto de virada me parece mesmo ser essa eliminação pro Atlético na Sul-Americana. Dali em diante, o Botafogo não evolui. Pelo contrário, né? Está retrocedendo. Vamos falar de Fluminense, que acabou tropeçando em casa. Está na briga contra o rebaixamento. Segue esse martírio, né? Troca técnico. O time não rende. Resolve trocar de técnico de novo. Oh, meu Deus. Coitados técnicos, né? Ainda bem que essa profissão... Eu não fui para o lado dessa profissão. Eu prefiro ser hábito. O fato do Fluminense não é o técnico. É o desenvolvimento, é a mentalidade dos jogadores. Eles não conseguem se encontrar. Volto a dizer, como a gente já vem falando na mesa aqui, né? Outros programas, está sem identidade. É um time que está complicado. Se não conseguir respirar, vai para a segunda divisão. Os times que ali fazem combinação com eles são bem mais fracos que o Fluminense. Então, lá para vigésimo, alguma coisa, corre o sério, corre o risco do Fluminense, no susto, pular e escapar. Como aconteceu em 2009, né? Exatamente. Que teve a reação. Mas não é nosso interesse. Não pode ficar na zona de rebaixamento. Claro. Vamos ver como é que o Fluminense vai continuar. Adriano, vou trazer aqui no nosso telão interativo os jogos do fim de semana. Em função do nosso tempo, a gente não vai conseguir comentar um a um, porque teve muita coisa para a gente falar hoje. Eu vou pedir só o seu palpite, pode ser? Perfeito. Ok? Então, vamos lá. Estou com a bola, hein? Hoje você é o dono da bola. 22ª rodada, Flamengo e São Paulo, hoje 7 da noite no Maracanã. Jorge Jesus já falou, não vai poupar ninguém. Visão do jogo contra o Grêmio, pela Libertadores, quem estiver bem fisicamente vai para o jogo e o São Paulo, que perdeu o técnico Cuca demitido, vem em crise, vem em queda livre, palpite. 3x0. 3x0 para o Flamengo, imagina. O Flamengo, hoje, é o time dos três. Ele só dá de três. Não, eu ia falar, e você só aposta no 3x0 contra o Grêmio, quando não acerta, chega a pé. Corinthians e Vasco amanhã, 11 da manhã, na Arena Corinthians. O Corinthians está vindo do Equador, eliminação na Copa Sul-Americana, e o Vasco, ali, tropeça uma, ganha outra, jogar lá é sempre difícil. Jogo do Deus me livre esse daí. Esse é o jogo do Deus me livre. Eu acredito em 2x1 para o Vasco. O Vanderlei Luxemburgo vai mostrar para o Corinthians quem é o Vanderlei Luxemburgo. Fluminense e Grêmio, amanhã, 4 da tarde, no Maracanã. O Fluminense, nesse desespero total, o Grêmio que deve poupar jogadores. O Senato Gaúcho encaminhando para isso, porque o Grêmio pega o Flamengo na quarta-feira pela Libertadores. Joga em casa, time misso, mesmo sendo o Grêmio e o momento não ajudando, é para ganhar. 0x0 ou 1x1 esse jogo. Empate, é? Vai ser empate. Mas continua ali na briga embaixo. Tendo vista que o Grêmio vai poupar jogadores para pegar o Flamengo na próxima semana. O Fluminense está sem identidade. A gente até torce para que ele venha a ganhar, mas eu acredito que esse jogo, se não ficar no 0x0, vai ser 1x1. Segunda-feira, 8 da noite, Fortaleza e Botafogo. Botafogo, mais uma vez, enfrentando um tricolor no Nordeste. Castelão, é sempre difícil ganhar dos cearenses lá. Olha, eu acredito também no 0x0 nesse jogo aí, tendo vista dos últimos resultados, tanto do Fortaleza quanto do Botafogo. Vamos ver o que acontece. Eu acredito no 0x0. Pode ser que o Botafogo ganhe aí de 1x0, mas não é muito fácil não. Valeu demais, grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, Léo. Até a próxima. Tamo junto, hein? Forte abraço, um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe. Tamo aí. Para você que nos acompanhou, valeu demais, ótimo fim de semana. Voltaremos no próximo sábado, 11 da manhã. Tchau, fui!